A Inês precisou de um empurrãozinho para ir fazer Erasmus em Xangai. O Rodrigo para viajar um ano pela Europa. E até eu para poder receber o melhor que em tanto é esperado. Aqui consegue um empurrãozinho que faltava até 5 mil euros. Vá a ser online e pronto. Se há crédito pronto, faz acontecer. E até eu para poder receber o melhor que em tanto é esperado.